A três noites eu não durmo lá, lá, pois perdi O meu galinho, ó lá, lá, coitadinho, ó lá, lá, pobrezinho, ó lá, lá, eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, ó lá, lá, tem a crista vermelhinho, ó lá, lá, bate as asas, ó lá, lá, abre o bico, ó lá, lá, ele faz qui-ri-ri-qui Já rodei em Mato Grosso, ó lá, lá, Amazonas e Pará, ó lá, lá, encontrei, ó lá, lá, meu galinho, ó lá, lá, no sertão do Ceará Mato Grosso